Olá pessoal, eu sou a Suzy. Eu sou o Lucas. Nós somos o Casal Raiz. Hoje a gente vai estar trazendo para vocês uma receita muito boa, prática, facinha de fazer, não demora. Saudável. E é saudável. Então a gente não vai falar o que é para vocês assistirem, apesar que já está no título, na capa. Mas compensa muito vocês fazerem porque é bem nutritivo, serve de pré-treino. Não tem açúcar, não tem farinha. É bem saudável mesmo e o gosto não fica ruim. Delícia. Então vai para a receita, confere lá, deixa seu like. Ativa o sininho de notificação. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito. E deixa um comentário aqui para a gente o que vocês acham da receita. Se fizer, marca o nosso Instagram. Isso, nosso Instagram é arroba casalraiz.oficial. Muitas pessoas confundem canal raiz e não é canal, é casalraiz.oficial. Isso. Então vamos embora para o vídeo agora, gente. Bora. Pessoal, a nossa receita de hoje é uma receita fitness ou saudável. O que a gente vai fazer? Um cookie de amendoim com banana. Esse cookie é bom para quem faz musculação, para quem pratica algum esporte, usar como pré-treino. Ou você que quer comer um biscoitinho mais saudável também, está podendo ir colocando a sua dieta aí. Então a gente vai gastar cinco bananas amassadas, de preferência a banana prata bem madura. Ou ananica também, né? Ou ananica também. É docinho. Também bem docinho. A gente vai utilizar pasta de amendoim. Eu gosto de usar essa aqui, ó, que vem em quilos. Ela já vem com alguns pedacinhos de amendoim. Então eu prefiro ela, mas dá para usar com a pasta de amendoim normal também. Essa aqui a gente vai colocar duas xícaras mais ou menos. Uma xícara e meia, duas de pasta de amendoim. Canela em pó, a gente pode pôr a gosto. E aproximadamente uma xícara de farelo de aveia. O farelo de aveia vai poder dar liga na massa. Acredito que essa quantidade aqui vai dar, mas se a sua massa ficar muito molhadinha, se você quiser ela um pouquinho mais seca, você pode colocar um pouquinho mais de aveia. Então é só misturar todos os ingredientes e eu já vou mostrar para vocês como fazer o bolinho. Vamos lá. E aí Lembrando pessoal que essa pasta de amendoim não vem adoçada, ok? Dá um copo desse aqui pessoal de medida porque ele vai até ali aqui em cima é duas xícaras, aqui ó, já deu duas xícaras, beleza agora a gente adiciona aqui na nossa mistura, pode estar colocando também mas não fica tão saudável gotas de chocolate. Isso. Porém também acho que deve ter gotas de chocolate sem açúcar ou aquelas 70%. São opções que dá para poder estar incrementando, pode acrescentar coco ralado. E se tiver algum bichinho voando por aqui ó, não é mosquito, é as abelhinhas que eu acho que elas gostaram do cheiro. E aí também é saudável. E aí E aí Gente, o trem tá gravando. Então desgrava. 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 Pronto pessoal, custou, mas saiu. Então vou usar essa colher de pau aqui para poder estar misturando os ingredientes. Põe um pouquinho para lá. Foi aproximadamente 500 gramas viu pessoal. Duas xícaras. Ficou a canela. Ficou a canela. Ficou a canela, vai só em cima. Pode colocar uma misturada na massa, pode colocar só em cima também. Dá certo. Eu vou confessar para vocês que bonito não vai não. Deixa eu tentar aproximar aqui para ver se vocês conseguem virar dentro. Isso. Mas pode misturar. Aí mistura bem. Pessoal, ó. A mistura já está toda homogênea, tudo misturado. Então agora a gente vai pegar e fazer os bolinhos, tá? Vou tirar aquela colher que eu usei aqui, ó. Para poder estar pegando uma certa quantidade. E vou untar minhas mãos com azeite. Já lavou as mãos, pessoal. Ah, acabei de lavar as mãos, viu? Está até molhado. Nossa, está chorinho. Não precisa untar tanto também porque a pasta de amendoim, ela já tem gordura. Já tem uma gordura própria. Aí o tamanho do bolinho vai depender de como você vai querer. Eu costumo pegar um tanto assim. Eu acho grande. É, vai ficar um cão. Que legal talvez amassar um garfo assim depois, né? Só dar um detalhe. Isso. A gente vai fazer uns detalhes também. Você vai... Aí no caso você vai... Agora você vai... Vou dar uma... Amassada nele. Amassada nele. Pode estar fazendo uns menorzinhos também, pessoal. Olha. Deixa eu colocar ele aqui na assadeira. Vou fazer um detalhe aqui com o garfo, mas isso aqui é a agulha. Isso. Beleza. Vamos para o próximo. Não repara os doguinho. Os doguinho dos vizinhos gostam de aparecer nos vídeos, pelo menos em volta. Sabe o que você me lembrou? Aqueles bifinhos parabéns. Feito de carne moída. Minha mãe fazia muito para a gente. Esse dia eu vou ver se ela faz e a gente vai gravar isso. Que é um hamburguerzinho de carne moída com batata. Isso. A gente fala bifinho parabéns porque fica batendo palma nele para poder. E forma. Enquanto eu vou fazendo aqui, pessoal, a SUS vai ali estar ligando o forno e já pré-aquecendo. Daqui a pouco ela volta para poder fazer os detalhes com o garfo. E é rapidinho, pessoal. É o prazo de misturar. No forno ele vai ficar aproximadamente de 5 a 10 minutos. Pode estar tomando, comendo esse aqui com café da manhã, café da tarde ou utilizar ele como pré-treme mesmo. Vai ficar uns maior, uns menor, mas isso aí não faz nem problema. Não sei se você queira comercializar, aí seria interessante deixar tudo com o mesmo peso e o mesmo tamanho. Mas isso aqui é pra gente mesmo, então não tem problema. E não tem problema esse café pertinho também não. Porque esse aqui não vai crescer não. Vou até dar uma encostagem. E desculpe aí. Tá. Vai acabar. Aí a quantidade que vai render vai depender do tamanho que você fizer, tá? Ó. Os dois vêm fazer os detalhes. Pode deixar eles perto assim. Pode, eles vão crescendo. Vou fazer uns pequenininhos pra pôr no meio. De toda forma não vai caber. É, vai dar dois tabuleiros pra vocês verem que não rende tão pouco, ó. Porque aqui já tem oito grandes e vai caber aqui ainda mais um, ó. Vai ser quatro médios e quatro pequenos. Então, pra ver que rende bem. Não sei se vai caber mais um aqui. Caralho. Mas põe isso aqui na chacada. A gente vai colocar no forno agora, pessoal. O forno a gente deixou pré-aquecendo em temperatura de mais ou menos 200 graus. E assim que sair do forno, a gente mostra pra vocês. Então, pessoal. Ficou pronto a nossa receita. Rendeu aproximadamente 20 biscoitinhos, tá? Eu vou experimentar esse aqui. Tipo cookies. Tipo cookies. Eu só não deixei ficar muito sequinho, porque eu não gosto dele muito seco. É, mas os segundos ficaram um pouquinho mais. É. Porque o forno não tava pré-aquecido, então... Não. Esse que é do segundo, a gente deixou ele mais moreno embaixo. E aí ficou mais duro. Ó. A textura dele. Deixa ele mais molhadinho. Eu prefiro assim. Mas se quiser deixar ele mais seco, é só colocar mais aveia. E pré-aquecer o forno. Um bambu. O docinho. Vou partir um aqui bem pertinho. Pra você ver. Aquece como assim. Um excelente pré-treino, pessoal. Pra quem gosta de fazer academia, é um excelente pré-treino. E até alimentação do dia-a-dia, de café da manhã, da tarde. Porque ele é nutritivo. Não vai açúcar. Tem bastante fibra. Tem a gordura boa do amendoim. E a canela é um... Um plus. Um plus. Era termogênico. Ó. Então esse foi o vídeo de hoje, né? O Lucas tá com a boca cheia, então vou falar pra ele. Esse foi o vídeo de hoje. A gente mostrou a receita de cookies de pasta de amendoim com banana. Muito bom. Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, que é o joinha. É... Se inscreva no canal. Indique pra um amigo. Compartilhe aí com a família. Pra ele se inscrever no nosso canal também. E ajudar a gente a crescer pra cada vez mais gente. A gente tá postando mais receita, mais outros tipos de vídeo. E se fizer a receita, marca a gente no Instagram, viu? Isso. Nosso Instagram é arroba casal raiz ponto oficial. Abraço, pessoal. Tchau. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.